TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos trazendo aqui a doutora Elisa Silva, advogada, com atuação em advocacia preventiva e contenciosa e muito mais, ela vai falar mais sobre a especialidade dela, para falar justamente sobre divórcio, sobre briga, violência contra a mulher. Boa tarde Elisa, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Darcy, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer trazer você aqui, fala um pouquinho mais da sua especialidade aí para os nossos internautas e telespectadores. O prazer é todo meu estar aqui com você, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez nesse canal. Obrigada. Nós trazemos assuntos interessantes e atualíssimos, como no caso da violência doméstica aqui, de repente a pandemia. A minha atuação é assim, eu trabalho nas áreas cível, famílias, sucessões e também tenho trabalho direcionado à mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher. Que bom. E assim, sou conviniada junto também à defensoria pública, por isso que eu atendo as pessoas que vão direto procurar o Estado. E também como instrutora do Tribunal de Ética aqui de São Paulo. Ai, que legal. Então, hoje nós vamos saber. Elisa, e nós estamos vivendo uma pandemia, eu acho que você como advogada da mulher está tendo muito mais casos consecutivos. E você vai explicar para a gente o que se dá, o que acontece no evento da pandemia, o que é esse aumento da violência da pandemia. Poderia explicar para a gente por que aumentou tanto? A gente vê todo dia na mídia falando que o índice aumentou demais sobre violência, feminicídio. Explica para a gente. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio de que em nossa casa é o espaço mais seguro, não é verdade? É. Mas não é bem assim, não é para todos. Então, aquele lar, aquela proteção que nós encontramos, isso daí não são todas as mulheres que têm acesso a essa tranquilidade. Então, o que acontece? Que nesse período da pandemia, esses casos estão aumentando consideravelmente. Sim. Mas por que está aumentando? É por conta de que o casal está compartilhando o mesmo espaço 24 horas por dia. Quando você está com aquele parceiro 24 horas por dia, é o suficiente para a mulher ter motivo por várias razões de ter medo daquele parceiro. E por conta de que? Porque no contexto da pandemia, o isolamento social, a vítima fica mais exposta ao agressor. Ela fica mais próxima dele, que gera situação de estresse, o que acaba gerando mais reincidência, na incidência da violência naquele lar, naquele ambiente. O importante também é registrar que nesse período, por isso que fala que aumentou o índice, porque nesse período da pandemia, 9% aumentou o número de chamadas no disco 190 e 180, no disco de emergência. Então, ou seja, na primeira quinzena do mês de março, quando iniciou a pandemia da quarentena, 9% em cada 10 casos, a cada 4 minutos, uma mulher era agredida. Então, ou seja, houve esse levantamento, esse estudo do agravamento perante esse confinamento social. Então, são os casos, assim, de que mulheres que estão em suas próprias casas, elas estão em situação de vulnerabilidade e agora estão em situação de ansiedade, incerteza dentro do lar. Que é bastante, assim, ela fica presa, né, fica colocando situação de perigo perante aquele agressor, perante o marido dela, né, que no caso, o companheiro. A mulher, que é bom entender que ela tem que saber que ela tem essa proteção legal, né, que não há necessidade de viver em violência. De que o Brasil, né, é um país tradicionalmente machista, sexista, né, é discriminatório, violência. É o quinto país, Darcy, que no mundo mata mulheres. Nossa senhora! Quem é o autor da violência? Existe mais a mulher ou mais o homem? Sempre é o homem que é o autor. O autor da violência. O autor, dentro da violência doméstica, o autor é sempre o companheiro, é sempre o marido. Quem é esse autor? Qual o perfil desse autor, né? Qual o perfil desse agressor? O agressor é um cara legal. É o homem primário, de bons antecedentes. Ele é simpático, bom moço. Ele tem, ele é sociável, né? Ele tem relações sociais com o condomínio, com os condôminos, entendeu? Dentro do clube. Então, a pessoa é sociável. Ninguém acredita. Educar, ninguém acredita. Então, agora, na área jurídica, é difícil até de levar esse perfil na área jurídica. Porque na área jurídica, ele tem bons antecedentes, ocupação lista, réu primário. Ele faz o checklist. E além de todas essas características que você disse aí, ainda ninguém acredita, né? Para arrumar um testemunho é difícil. Por isso que exige a manifestação da vítima. A vítima, ela tem que se manifestar. Porque a palavra dela, né? Dentro de um processo, que é dentro de um demoradino de ocorrência, ela tem muita importância. Exatamente pelo estado fragilizado que ela se encontra. Esse cara, ele poderia ter alguns traços, assim, de bipolaridade ou alguns traços de psicopata, né? Então, a gente não consegue nem analisar isso. Nem analisar. Porque perante as pessoas, ele é uma ótima pessoa. Agora, perante a mulher, ele já... Ele coloca a mulher, na verdade, no estado de submissão. Ele controla a mulher. E pode-se falar assim, envolve a situação financeira, né? Como que o estado, se mora, se tem graduação, tanto ele, como o agressor, como a vítima. Isso daí é difícil você analisar. Porque a violência doméstica contra a mulher não acontece somente na periferia. Ela acontece aqui no nosso lado. Eu estou vendo grandes artistas e atrizes e, meu Deus, que... São pessoas, assim, com boa formação, tem uma educada, uma boa formação estudiosa, né? Tem um bom relacionamento, tem profissão. É bom até falar, nesse momento, que saiu na mídia, é o caso do jogador de futebol, né? Do time lá do Palmeiras. Ele, a ex-esposa, denunciou por conta de agressão. E, em depoimento, ela relatou que, enquanto eles estavam convivendo juntos, né? No relacionamento matrimonial, ele batia, sabe? Ela vivia em relacionamento abusivo e violento. Quer dizer que não é hoje, né? Não é de hoje. Não é pelo fato da pandemia. Porque muitas pessoas presenciavam até a discussão do casal. Isso daí é o próprio depoimento dela, que ela deu na mídia, né? E também numa revista, digamos, de repercussão. E, então, o que que acontece? Por várias vezes, ele batia nela e, quando bebia, agravava-se mais. Então, os fatores de risco. Porque o autor, nós identificamos, né? Com uma pessoa, assim, educada. Que tem um comportamento intrínseco da violência. Ele já é, ele é violento. E, quando, assim, com a mulher, ele aflora essa violência e desconta na mulher por vários motivos, vários fatores. E é bom pontuar esses fatores de riscos, né? Da mulher na pandemia. Quando você fala fatores de risco da pandemia, é difícil a gente especificar, porque é uma situação nova que nós nos encontramos. Então, é isolamento, é o Covid, é ficar isolado. Então, não é um espaço, não tem um estudo específico da pandemia. Mas, o que que ocorre? A gente tem fatores que já existem, né? Então, existe já uma pré-disposição, uma pré-existência desses fatores que a gente pode aplicar no momento atual. Que depois se agrava. Se agrava. Primeiro fator é o próprio isolamento. O isolamento, conforme nós falamos inicialmente, o isolamento, você fica com uma pessoa confinada 24 horas. Sim. Ou seja, você já tem, pelo fato da pessoa não sair, pela vítima não sair de casa, ele já se beneficia por conta de o quê? Da impunidade, da sensação de impunidade. Ou seja, ele pode bater, deixar marcas, porque agora não vai acontecer nada. Porque a mulher não sai de casa, está dentro de casa e ninguém vai ver. Então, quer dizer, a sensação de impunidade faz com que altere e agrave, né? As oportunidades dele. Exatamente, porque ninguém vai ver. Porque antes, antes da pandemia, ele com medo de deixar marcas, com medo de ser visto por outras pessoas. No isolamento já não corre esse perigo. Então, já tem a sensação de impunidade, ele fica mais agressivo ainda. E o segundo fator é colocar em risco, que seria, o fator de risco seria o controle. Ele, dentro de casa, ele controla tudo o que a mulher faz. Começa a controlar com quem que ela fala, com quem liga, essas comunicações virtuais, com quem que ela está se comunicando no celular, no WhatsApp. Então, ele controla tudo. Nossa senhora. Então, ela fica, então, numa posição de sujeição. Sim. Então, ele controla tudo. E, por conta disso, por esse controle, aí que ele se investe mais contra essa mulher. Agora, como? Tem mais aí sobre os fatores de risco? Tem. Nós temos, assim, o risco, né, que é o, no caso, o controle, o isolamento, o controle. Nós temos também o terceiro fator, assim, que também é muito, muito, assim, corriqueiro, é o álcool. Ah, sim. Que a pessoa, o que que acontece? Em experiência, em sala de audiência, nós ouvimos muito, assim, Ah, doutora, ele é ótimo, mas quando ele bebe... Ah, é. Ele é um santo, mas quando ele bebe... É, ele é um bom homem, mas sem a bebida. Por que que as pessoas associam o álcool com a violência? Né? Por que que isso acontece? Porque o homem, ele se tornou violento, não é por conta do Covid, né? Ele não ficou violento por causa do vírus Covid, porque não tem nenhum registro que o vírus, né, toma esse tipo de efeito. Mas esses homens carregam dentro deles mesmo um padrão de violência, né? Quando eles bebem, eles destravam esses freios, né, que são esses freios inibitórios. Aí ele se aflora e comete a violência contra a mulher. O quarto fator de risco seria o próprio desemprego. Ele desemprego porque o homem, ele se sente fraco, ele se sente, assim, questionado e se auto-questiona, né, em relação à sua masculinidade. É, e se principalmente se a mulher estiver empregada e ele se empregado, aí ele parece que fica mais agressivo ainda. Com certeza, o poder, exatamente, o poder de masculinidade se expressa pela virilidade. Ele é um mantenedor, né? Com relação a isso, o que ele faz? Ele, pelo sexo e pelo poder econômico, né, ele se, quando se auto-questiona, ele potencializa essa violência. Então, como a gente vê, esses quais são os fatores, já são fatores não específicos da pandemia. Já são fatores que, dentro do relacionamento, a mulher já está condicionada, já tem um pré-requisito, já tem uma pré-existência, né, desses fatores. E o que a gente pode fazer, falar nesse... E aí, como pedir ajuda sem sair de casa, sem ser percebida pelo agressor? Isso aí dá para a mulher fazer, mesmo na pandemia. Pedir ajuda. Dá. Então, como que faz, então, para pedir ajuda? É interessante a sua pergunta, por conta de quê? Que nessa situação, o governo federal, ele ampliou, né, os canais com o lançamento de aplicativos, né? Que são aplicativos que é uma ferramenta que permite você ter contato com as autoridades de forma virtual. Pelo sistema também, pode ser feito denúncias, né, com todos os outros tipos de violência dentro de casa. É, ele estabeleceu um outro recurso para... Isso. Só agora na pandemia ou não? Não, sempre. Agora, o que vai acontecer com a pandemia, isso vai ficar já direto, porque deu certo. Deu certo. No caso, para você acessar as delegacias, não precisa você necessariamente ir até a delegacia. As mulheres não precisam sair mais de casa. Elas bastam fazer um boletim de ocorrência, né, eletrônico, que substitui o papel. Ah, certo. A qual ela poderá solicitar medida protetiva no próprio histórico lá do boletim de ocorrência. Então, ela pega a liga, né, na delegacia e ela fala. Aí, também tem a pergunta, como também ligar os telefones, que é 190, né, que é... 90 é caso de flagrante. Está acontecendo um caso, ela não se liga, é um 90. Aí, tem um 80 também, que é aquela violência habitual. Então, que ela está passando não naquele momento. Um 80 e um 80. Isso. Um 80 para violência habitual, né, e um 190 para casos de violência em caso de flagrante. Tem também, nós temos também a defensoria pública. A defensoria pública, através do site www.defensoria.sp.defdef.br E pelo WhatsApp, 942209995. Ele flexibiliza também até a exigência do boletim de ocorrência. Eu queria saber que muitas mulheres, elas sofrem consequências desastrosas e elas não querem, como que se diz, denunciar o marido. E eu acho que isso é importante. Se ela não denuncia, ela vai continuar sofrendo, né. Agora, como convencer a mulher a representar o agressor? Isso. Olha, é muito difícil, né, você convencer a mulher a representar o agressor, porque, na verdade, ela tem medo. Ela se sente culpada. Ela se sente até, dentro da relação, se responsabiliza com relação à situação que ela está passando. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a mulher, né, ela está nesse estado e ela te procura, nós temos que, na verdade, ouvi-la, temos que dar assistência para essa mulher. Nunca criticar, por quê? Por conta que ela já encontra situação muito frágil, né. Ela se encontra numa situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Então, o que ela está te procurando? Uma saída para que ela saia daquela situação que ela se encontra. É um passo enorme a partir do momento que você seja procurado por essa mulher. Então, o que é interessante a gente fazer? Se ela não quiser fazer um curativo de ocorrência, não tem problema. Você a escuta, você a orienta, você fala as possibilidades dela sair daquela condição, faça com que ela entenda, entendeu, que não é necessário ela conviver naquele relacionamento abusivo e direcionar, é importante esse programa, não só para as pessoas que passam pela violência doméstica, mas também é interessante para as pessoas que a gente também tem conhecimento que passam, porque a partir do momento a gente pode também direcionar essas pessoas para atendimentos psicológicos que existem, é só entrar em contato com a Defensoria Pública lá na Barra Funda, no Foro da Barra Funda, temos, o Estado oferece palestras, cursos e assistência para essas mulheres vítimas da violência. Então, direcionar essas mulheres para elas terem conscientização de que realmente ela tem condições de sair, ela tem que ter coragem e esperança de recomeçar, entendeu, a sua vida fora da violência. Aqui em São Paulo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que continua em operação nesse período de Covid, de pandemia, e foi lançada uma plataforma justiceira que auxilia essas mulheres vítimas de violência. O telefone é até bom colocar também, né, à disposição. Casa da Mulher Brasileira. Isso, o telefone é 9-9639-1212. Para quem não conhece, é a Casa, a Casa é uma rede, né, de voluntariado que ela atende online para oferecer apoio jurídico, psicológico, assistencial médico e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Também temos um outro local também de acolhimento, os nomes são Mulheres Vivas, né, que elas também fazem esse período. Mulheres Vivas. Mulheres Vivas. O contato é 5842-6462 ou 4561-5470. O atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda às sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Elisa, estamos encerrando este bloco, mas ela vai voltar no segundo bloco, trazendo mais informações de como podemos auxiliar a mulher, mesmo com medidas protetivas, concedidas com ação criminal em andamento, ela recai. Então, vocês aguardem o segundo bloco e fiquem de olho nessas entrevistas com a doutora Elisa no segundo bloco, tá bom?